Oi, irmã! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, vamos fazer um arrume-se comigo. Vocês vão me acompanhar, eu me maquiando, me arrumando, escolhendo minha roupa, porque hoje tem rodízio de comida japonesa, gente. Eu e meu namorado, a gente é assim, viciadíssimos em comida japonesa. A gente ama assim demais. Nossa comida preferida. Só que faz um ano que a gente não come comida japonesa, por quê, né? Vim morar sozinha, não tava sobrando dinheiro pra luxar em comida japonesa. Então a gente foi procrastinando e, enfim, vai fazer quase um ano que a gente não come comida japonesa. Então como vai ser, assim, um evento pra gente, então eu decidi fazer um vídeo no meu canal de arrume-se comigo. Então vocês vão me acompanhar, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então vamos lá, gente. Acabei de tomar meu belíssimo banho. Já me raspei porque eu faço depilação a laser, então não posso depilar na cera. E é isso, ó. Meu cabelo já tá, assim, com uma raiz gigante. Eu preciso fazer urgentemente minha progressiva. Mas enquanto isso a gente vai se virando na chapinha. Vamos lá, gente. Começar a minha make. Ó, vou começar a me maquiar. Aqui é minha penteadeira. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou começar limpando a minha pele. Com essa água micelar da Nivea, gente. Não tá de espirrar. Não tá de espirrar. A selenda mudou. Táagerada. Tágeta legal. Tá, tá dedo. Tá, tá. Tad Santa Coconut. Tá backonge. Tá. Tadana mudou. Tá. Tadana mudou. Se inscreva no canal. 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 Eu vou com essa roupa, vou trocar, não sei, gente. Eu queria muito ir com essa roupa. Tava planejando ir com ela a semana inteira. Gente, eu nunca fiz na minha vida uma maquiagem tão cagada igual essa. Muito assim, parece que quando é pra ser mesmo não vai. Bem queridinha, a de pelo branca, por favor, acho que se eu botar ela por cima, fica aqui. Vou fazer o meu cabelo. Vai estragar meu look, né? Vai estragar meu look, né? Vai estragar meu look? Olha aqui, amor. E aí, por favor, acho que se ela fosse assim, ó, cor de chuvinha. E até tudo, né? Mas não é, ela vai estragar. Mas não é, ela é grandona. Ela vai dar foto dela. Enfim, gente. Eu vou vendo, né? Pensando, pensando, matucando a cabeça. Qual o realmente eu vou. E vou fazer só a raizinha aqui, só aqui na frente mesmo. Que foi, meu amor? Gente, a Jade conversa, você sabia? A Jade conversa com o gente grande. Gente, vou com a minha botinha. Uso muito ela. A Jade roubou na minha meia. Devolve sem vergonha. Gente, é isso o meu look. Vou levar a minha blusa de frio. Pegar o meu carregador. Não pode sair sem. Mar, fecha as janelas. Estamos indo. Mas eu já pedi o Uber. E é isso. Olha o look dele. Uma bolsinha. Artiu, gente, comer. Eu tô na vida chinesa, já vou comer na japonesa. Eu também. Rendo de fome. Fiz e o pote. É aqui no pozão que a gente veio. Gente, aqui é maravilhoso. É uma chinesa que já veio várias vezes. Porém, antes da pandemia. Pra vocês terem noção. Gente do céu. Gente do céu. Aí, aí você pega aqui, ó. Você chega aqui e pega. Já faz ver aí. Mas tá desamando. Mais desse jeito aí. Meu Deus, muito bom. Já pedi uma colher pra mim também. Que gostoso. Só com a mão. É, não é mesmo. Só com a mão. Olha, eu falei com a mão. Gente, é maravilhoso. Essa é a lula? Ou polvo? Não sei, gente. É a diferença dos dois. Gostou. Gente, meu Deus. Eu tava na bitinência louca mesmo de comida japonesa. Parece que é a primeira vez que eu tô comendo. Tô com o baladar bem apurado, sabe? Meu Deus. Se era bom, hoje tá 10 vezes melhor. Fazia tempo. Fazia tempo, né? Das é estúpida. Ticou. 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 hört estavaapo. Ticou. 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 Ai, a gente já tomou ele que sim. Tá vendo? Ainda mais de cílios, gostiço. Parece que pesa o olho. Tem que comer sem peça, pelo menos. Tem que comer sem peça, pelo menos pra valer o valor. Vou acabar com o restaurante. Não sei se ele pediu uma cervejinha já, né? Tá na hora de tomar uma? Tomar um cascão? Gente, ele quer tomar uma, mas eu tô falando. Vai tomar uma, vai ficar empapuçado. Não vou aguentar comer mais. Vem fazer valer a pena R$105,00. O cara não conhece o cachaceiro que tem aqui dentro. Pedi uma já, gente. Já almoço pra vocês aí. Vocês ficam com vontade também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, mas só tá um pouquinho ruim, mas tá bom. Chegamos, chegamos, meu amor. Chegamos. Vê, mamãe. Ai, meu Deus. Calma. Olha, tentando subir. Calma, filha. Olha. Calma. Olha, mamãe, filha. Olha. Ah, você tá saudade da mãe, mas... Quem tá cheirosa desse jeito? Tomou banho hoje? Mãe, deu banho hoje no OCM, meu amor? Quando a gente chega, tem que dar... Gente... Olha meu bebezinho novo. Ai, que lindo. Ele era da minha irmã, né? De Curitiba. Esse é o iPhone 11 Pro. E eu comprei dela. E estou vendendo o meu com o Matheus agora. Tá todo se achando que vai estar de celularzinho novo. Enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz com muito amor e carinho. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem pra me trazer mais. Gabi traz mais, arrumem-se comigo. E faz vlogs, tá? Ai, gente. Eu achei incrível gravar vídeo assim. Muito gostoso. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Compartilhem. Comentam coisas boas. Compartilhem com a amiga de vocês. Amiga, vê se arruma em ser comigo aqui. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tá me achando com o meu celular novo. Até tchau. Tchau, gente. Tchau.